É, vamos aqui pra mais um vídeo, tá? Aqui no canal do professor Cavlima. Seja muito bem-vindo, bicho, bem-vinda, doidona, tô que tá aqui estudando pra passar em concurso, né? A gente tá resolvendo a prova do Banco do Brasil, SESGran-Rio. Aí, uma questãozinha de sistema de equações, bora dar uma olhada nela, tá? Ó, aí tem uma latinha, né? Deixa eu ver, em cada uma das latas da figura, acima, há apenas lápis e borracha. Então, um total L de lápis, um total B de borrachas, tá? O número escrito em cada uma dessas latas indica a quantidade total desses objetos. Por exemplo, aqui no 21, né? Aí tem um número X de lápis, né? O número L de lápis, mais o número de borracha da 21. Beleza. Uma dessas latas foi retirada, e considerando apenas as quatro latas restantes, o número total passou a ser o triplo do número total de borrachas, né? O lápis passou a ser o triplo de B, né? Então, mas retirando uma. Aqui, você precisa, para interpretar o problema, confiar nas letras, que o aluno não gosta, né? O aluno é nojento. Não, ó, eu vou montar um sistema, ok? Eu tenho um total, né? Tanto lápis, mais borracha, mas só quando a gente retira uma. Ele tá retirando uma dessas, eu não sei qual é. Então, qual vai ser esse total? Vai ser o número de lápis, mais o número de borrachas. Quando ele tira uma, a gente vai ter que tirar isso aí. Aí, ó, quando ele faz isso, o que que acontece com o número de lápis e o número de borrachas? O número de lápis, L, passa a ser a três vezes o número de borrachas. Veja que eu tô expressando aqui o sistema com letra, com T. Cara, isso aqui é técnica pra resolver questões, tá? Quem é meu aluno sabe disso, sabe que tem que confiar na álgebra. Agora, vamos pensar o seguinte. Considerando apenas as quatro latas restantes, tem que tirar uma. O total de lápis passa a ser quanto? Ó, o que que eu posso escrever aqui como sendo esse total? Esse total, ele vai ser igual a lápis mais B, o L é 3B. Então, no lugar onde eu escreveria L mais B, agora eu vou escrever 3B mais B. 3B mais B. Parece que não vou chegar a lugar nenhum, né? Porque o total vai ser 4B. Esse aqui, bem aqui está a chave pra gente responder o problema. Vou até mudar de cor. Vou colocar aqui um vermelhinho, um rosinho, bem bonitinho. Bem aqui está a chave para responder o problema. Por quê? Porque o número total, depois que a gente retira uma lata, ele tem que ser 4B. Ou seja, ele tem que ser múltiplo do número 4. Do número 4. O que significa ser múltiplo do número 4? Ser divisível por 4. Então, na hora que a gente pega as latas e retira uma, esse resultado tem que ser divisível por 4. Essa é a grande sacada pra você resolver esse problema. Vamos ver, nós vamos fazer um teste aqui com todas as 5 latas. Qual é o somatório das 5 latas? Ou seja, 21 somado com 16, somado com 14, somado com 27, somado com 13. Isso vai ser igual a 30, 91, né? Então, aqui a gente tem 91. Só que a questão, ela retira uma lata. Foi tudo que a gente fez aqui, retirando uma. Então, o que a gente vai ter lá? Imagine que eu tire a 21, né? Vai sumir a lata 21. Então, no primeiro caso, vai sumir a lata 21. Então, eu superaria 91 menos 21. Se esse total for múltiplo do 4, ele é a resposta. Ou seja, qual é a resposta aí? O total vai ser o valor da subtração. Vou fazer na calculadora isso pra ficar mais rápido. Olha aí. Vou fazer 91 menos 21. Nossa, deu 70. 70 é o número múltiplo do número 4? Se for, velho, se 70 for múltiplo de 4, o que a gente vai fazer? A gente vai botar o T igual a 70. Por quê? Porque pela nossa álgebra ali feita à esquerda, o total, quando a gente retira uma das latas, tem que ser o número múltiplo do número 4. Olha aí. 70 dá pra dividir por 4? Não dá. 70 dividido por 4 dá quebrado. Então, 70 não me serve. Ok? Vamos ver o segundo caso. Segundo caso, tirando a latinha 16. 91 menos 16. Quanto é que fica 91 preguiçosamente na calculadora? 91 menos 16. 75. 75 é múltiplo do número 4? Não é. 75 dividido por 4 não dá exato. Então, não pode ser nossa resposta. Terceiro. Vamos tirar a lata 14. 91 menos 14. Preguiçosamente na calculadora mais uma vez. 91 menos 14. A gente tem 77. 77 é múltiplo do número 4? Vamos ver. Não é. Não é nossa resposta. Vamos tirar agora a lata 27. Quarto caso. Meu Deus do céu. 91. Tirando uma lata, né? 27. Nós vamos ter 91 menos 27. que vai ser igual a 64. Pronto. Achei. 64 é o T procurado. Porque o T era um múltiplo do número 4. Considerando apenas as quatro latas restantes, o número total de lápis. Então, pronto. Fechamos o problema. Vou fazer aqui de uma outra cozinha aqui. Problema um pouco mais roxo, né? Olha aí. Qual o total? Total agora é 64. 64 é múltiplo do número 4. Então, ele é um total possível. Voltando àquela primeira equação, bem para cá, ó. Total vai ser quanto? Vamos lá. 64 igual L mais B, né? Temos que achar primeiro o B, que a gente consegue achar bem aqui, ó. Na equaçãozinha retangularizada aqui de rosa, né? T vai ser igual a quanto? Então, 64 igual a 4B. Beleza? 64 é dividido pelo 4, dá o valor de B, né? Então, 64 dividido por 4 dá 16. Então, B é 16. L mais 16. Aqui, 64. Pronto. L vai ser quanto? 64 menos 16. 64 menos 16. Preguiçosamente aqui na calculadora. A gente vai ter 48 como resposta. Tá aqui, ó. Número de lápis é igual a 48. Grande lance é o cara acreditar na álgebra, né? Acreditar, analisar, né? Uma questão interessantíssima. Ó, só para título de curiosidade. E o quinto item. Bora ver o quinto item. O quinto seria a gente tirar... Tiramos 27, né? Seria o 13, né? Então, seria o total 91 menos o 13. Isso aqui, preguiçosamente na calculadora, 91 menos 13. A gente tem 78, né? 78 é múltiplo do número 4? Divide por 4? Não, não divide. Então, o único que dava certo, retirando, né? Para ficar o quádruplo do outro doidinho lá, era o 27, justamente. A maior latinha, né? Então, a única possibilidade aqui para o total seria 64. Aí, substituímos lá, encontramos a quantidade de borrachas. Voltamos para encontrar a quantidade de lápis que deu 48. Letra B, né? Probleminha muito legal. Muito show de bola, né? Por favor, inscreva-se no canal, tá? E dê a força. Comente embaixo o que você está precisando. Valeu. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau.